Olá, tudo bom? A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Eu imagino que Drummond, quando escreveu esses versos, Confidência do Itabirano, não estivesse falando a verdade no sentido de que ninguém se diverte com o sofrimento. Eu imagino que assim como eu, você também que nesse momento me vê, não se diverte com o sofrimento. Muito pelo contrário, o sofrimento pode até nos levar ao desespero, pode nos levar à falta de esperança. Nós estamos estudando o livro de Jó aqui em nossa igreja e é um livro que trata dessa questão do sofrimento na nossa vida, o sofrimento principalmente na vida do inocente. Como é que alguém não fez nada de grave e pode, às vezes, cair em tamanho sofrimento? Jó discute essa questão com seus três amigos que querem o tempo todo acusá-lo, procurar nele algum grande pecado que relacione a todo o sofrimento pelo qual ele passa. Há dois versículos muito interessantes no capítulo 7 do livro de Jó, e que nós vamos estudar essa semana, que dizem assim, que é o homem para que tanto o engrandeças e atentes para ele, e cada manhã o visites e o proves a cada momento. Primeiro, nós vemos que Jó está diante da afinitude humana, do quão pequeno nós somos diante do absoluto, diante de Deus, nosso Pai e Criador. E, ao mesmo tempo, Jó reflete sobre o seu sofrimento, a profundidade da sua dor. Imagine um homem que era muito rico em seu tempo, que tinha uma família grande, dez filhos, de repente perde toda a riqueza, perde os seus dez filhos de uma vez só, além de tudo isso, contrai uma doença gravíssima, pestilenta, que o atormenta tanto. Jó não encontra verdadeiramente apoio de ninguém, nem mesmo de sua esposa. Pode ser que você esteja passando por algum sofrimento em sua vida, por alguma dor, e, contrariamente ao que diz Drummond, nestes versos que eu abri, essa nossa fala aqui, você não esteja achando nem um pouco divertido. Se você quiser procurar um conforto para a sua alma, um conforto para o seu sofrimento, Deus tem essa palavra de conforto, de contentamento e de alegria. Por isso, eu quero convidá-lo para você vir essa semana aqui em nossa igreja, quando nós vamos aprofundar ainda mais essas questões todas que são tratadas no livro de Jó e que podem virar a nossa vida de ponta cabeça. Eu aguardo você!